Para reunir uma multidão como essa na manhã de sábado, é preciso um bom motivo. O projeto Língua Solta oferece vários. Durante quatro meses, a comunidade de Nazária foi beneficiada com uma ação que envolveu palestras em escolas, igrejas, associações, entre outros lugares. Mais de 14 mil pessoas tiveram a oportunidade de receber informações sobre sexualidade, drogas e outros assuntos. Nesse sábado, o encerramento do projeto em Nazária foi na escola Lídia Ribeiro, com a presença de mais de mil pessoas entre famílias e educadores. Gente como a dona Maria do Desterro, que tem dois filhos na escola. Eu acho muito importante, porque é bom que a criança aprenda desde cedo como se crescer na adolescência, crescer sabendo sobre sexualidade, sabendo sobre drogas, como combater a droga. Um dos temas mais debatidos nas palestras é o combate ao tráfico de drogas. Para isso, representantes de vários setores estiveram no evento, como numa prestação de contas do que está sendo feito na batalha contra o tráfico. O empresário precisa participar da sua comunidade. E a partir do momento em que ele participa, ele se sente também gratificado. É levar a informação a pessoas que tanto necessitam. Hoje nós estamos aqui fazendo uma palestra sobre drogas para uma comunidade com mais de mil pessoas presentes, entre adolescentes e pais destes adolescentes. É trazer a informação para que, com isso, eles possam se prevenir quanto ao efeito das drogas, que é tão maléfico a uma comunidade. É muito importante, porque o Língua Solta faz justamente a prevenção. E a prevenção está provada que é fundamental na vida dos jovens, dos adolescentes. Então, a Maia Veloso está de parabéns. Aqui o evento hoje foi muito importante, foi muito relevante aqui para a comunidade. E nós discutimos tudo relacionado às drogas hoje. Ele arregimenta uma quantidade enorme de pessoas. Aqui hoje nós temos crianças, adolescentes, meninos aqui de 5 anos a 18, 20 anos de idade, já na adolescência, que estão participando de um evento realmente altamente informativo, que traz fatos, informações de alta relevância para o conhecimento dessas pessoas. A paz social, ela está afetada com relação ao uso de drogas em todo o nosso país. E nós devemos tratar esta paz social de forma preventiva, protegendo as pessoas, as famílias, para que nós possamos ter essa saúde, que ter mais segurança na sociedade. Toda a sociedade, no momento, se mobiliza na intenção de coibir o tráfego. Tanto o governo, enquanto Estado, quanto as organizações civis, realizam um trabalho associado no sentido de realmente combater. A polícia tem intensificado as prisões, as apreensões. A sociedade tem buscado cada vez mais multiplicar a ideia do Vida Sim, do Droga Não, do Diga Não às Drogas. E é essa mensagem que a gente espera que sempre fique presente. A iniciativa é da jornalista Maia Veloso, que como boa comunicadora, conhece bem o poder da informação. Informação, ela não depende de recurso, ela não depende de política pública, embora seja uma política pública, quando bem efetivada, se aposta em informação. Ela depende do interesse de se informar, de poder ter ajustado a capacidade de decidir. E, particularmente, em relação ao combate às drogas, à violência, o combate à gravidez precoce na adolescência, as DSTs, o Língua Solta tem se tornado uma ferramenta importante, porque, como jornalista, eu, você, nós, a Rede Meio Norte, principalmente, aposta nessa informação. Não é à toa que a gente tem, dia 26, agora, mais uma caminhada. Quer dizer, é um veículo cujos profissionais, individualmente ou coletivamente, se mobilizam em torno dessa aposta que é a informação. Eu estou muito feliz com esse projeto, porque eu acho que ele tem um efeito multiplicador fantástico, Marquinhos. Acho que ele me emociona, ele faz a gente vibrar, faz a gente que acredita nisso, de jornalismo cidadão, acreditar que a gente pode colaborar e pode contribuir.